Olá. Olá, boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite. Tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo. Tô ouvindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, Ricardo. Fazer aqui essa sequência de live. Comemorando aqui a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência aqui em Pernambuco. E no Brasil se comemora a Semana Estadual Nacional de Deficiências Múltiplas. E aí, Ricardo. Meu nome é Gisele Bezerra. Eu estou presidente do Instituto de Inclusão e Cidadania. Hoje é a sequência da última live da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Por conta de alguns problemas técnicos, a gente não pôde fazer uma transmissão simultânea para o Facebook, para o Instagram, YouTube. E aí, felizmente, hoje a gente não pôde colocar em termos de livros. Justamente na sua live, com o seu tema, com bastante importância, quando é tratado de acessibilidade no turismo, a gente não vai poder colocar em termos de livros. Mas eu peço desculpa a você por conta desse ocorrido. Mas, infelizmente, a gente não pôde cancelar a nossa live porque a gente tem que fechar essa semana. Mas vamos ter outra oportunidade, se Deus quiser. Você apresenta, por favor, Ricardo. Deixa eu só... Vou ligar uma luz aqui. Esse negócio está meio escuro. Está meio escuro aí, né? Liga aí a luz. Obrigado, Tatiana. Infelizmente, a gente não pôde colocar acessibilidade na live por conta do problema que aconteceu. Mas a gente depois vai fazer uma edição desse vídeo para colocar aí nas redes sociais. Está certo. Vou me apresentar. Meu nome é Ricardo Shmozakai. Eu tive uma lesão em 2001. E levei um tiro num sequestro relâmpago. Então, a partir daí é que eu me tornei cadeirante. E foi uma mudança muito grande na minha vida. Mas eu sempre falo que isso... A gente não tem controle de nossas reações. A gente nunca sabe exatamente como a gente vai lidar com algo desse tipo. Mas eu consegui aceitar a coisa muito bem. E aceitar a situação mesmo. De que eu não ia voltar mais a andar por enquanto. Ninguém ainda descobriu uma forma de curar isso. E pensar que eu ia ter que buscar as coisas boas da minha vida sentado numa cadeira. E foi assim que eu fiz. Fui buscando minhas coisas. E uma das coisas era a questão de lazer, passeios, viagens e tudo mais. E fui vendo isso pra mim. Só que eu percebi que não era só eu que queria ter essas questões. E outros colegas que começaram a ver que eu tava saindo por aí. E o pessoal começou a me pedir indicações, dicas. E daí eu vi uma oportunidade de trabalho. Falei, eu vou trabalhar em cima disso. Eu fui buscar conhecimento. Eu fui me formar. Me formei em turismo. Fiz faculdade de turismo porque achei que... Eu precisava entender melhor o que é o turismo. Uma coisa é você ser um turista e viajar. Outra coisa é você trabalhar com turismo. E das pessoas com deficiência, aprendia no contato mesmo, na convivência. Eu depois, no final da reabilitação, eu já entrei pro esporte. Então eu jogava tênis de mesa e daí conheci muita gente com diferentes tipos de deficiência. Fui pra vários lugares. Aí comecei a participar também de uma ONG, o Centro de Vida Independente, aqui de São Paulo. A gente fazendo ações e tudo mais. E daí, quando me formei, fui trabalhar no turismo. Mas eu vi que ainda tinha dificuldade de convencer as empresas a fazer as coisas que eu falava. E daí eu falei, já que o pessoal não presta atenção no que eu falo, eu falo, eu vou te convencer, meu chefe, vamos dizer assim. Eu vou ter a minha própria empresa. E daí eu faço do jeito que eu achar melhor. E daí que eu criei a Turismo Adaptado. Aí eu fiquei até ano passado. E que eu tô fazendo uma reformulação. Desses anos todos que eu trabalhei com turismo, focado no turismo, aprendi muita coisa. Fui pra muitos lugares e aprendi a visão de várias pessoas em diferentes lugares. É muito interessante ver como o pessoal de fora, equipamentos, métodos e coisas que o pessoal tem. Eu falo que as necessidades são iguais. E daí eu falei, eu vou, eu acho que eu preciso oferecer isso não só pro turismo, mas pra escolas, pra academias, pra empresas e tudo mais. Então eu tô trabalhando de uma forma mais ampla, não só pro turismo. E a forma mais prática de espalhar isso é espalhando o conhecimento. Então eu tô prestando consultoria, cursos, palestras. Eu fiz um curso online ali pra poder atingir bastante pessoas também. E agora também tenho um projeto, chama Projeto Autonomia, junto com a minha sócia, Milena Rodrigues. Ela tem baixa visão, ela tem muito conhecimento na acessibilidade digital. E a gente tem feito também outro trabalho em cima disso. E venho desenvolvendo muita coisa aí nessa questão aí. Negócio de espalhar o conhecimento, fazer uma coisa que eu tenho colocado, acessibilidade funcional. Eu chamo, porque às vezes as leis, normas, isso é uma coisa muito, vamos dizer que é uma teoria que na prática às vezes não funciona. Então eu tenho pegado muito essa questão de ver como a coisa funciona na real, na prática. E vendo, ouvindo muito os usuários, nós, né? O que o pessoal sempre falou ali na Convenção da ONU, né? Nada sobre nós sem nós. Acho que tem muito a ver, assim. Porque a gente realmente sabe como as coisas acontecem. Então, às vezes, quando eu quero ver e fazer coisas para um surdo, eu vou escutar eles ali e saber a opinião deles, assim. Porque eu não tenho condições, vamos dizer assim, de sentir isso na pele. O que é que realmente precisa? Posso ter a maior das boas intenções, mas quem sabe são eles. Então, o pessoal tem que fazer isso. Isso é importante, Ricardo. A gente está ouvindo outros segmentos para poder fazer algum projeto, alguma coisa relacionada à inclusão da pessoa com deficiência, né? E aí o que acontece é que muitas pessoas não ouvem o segmento e tentam fazer alguma coisa e fazem errado, né? E tem aí muitas pessoas que podem ajudar gratuitamente, dar uma consultoria gratuita para poder transformar um estabelecimento, um comércio com acessibilidade, né? Aham. É, e eu também falo bastante para os meus colegas porque tem muita gente que fica calada, assim. Ela, sei lá, eu já vi pessoal vindo até a mim e reclamando de um hotel, por exemplo, assim. Falava, ah, o hotel tinha isso e isso, aquilo. Falei, você falou para o hotel? Falei, não, nem. Falei, como? Você vem falar para mim? Tudo bem, eu te ouço, mas você tem que falar isso para o hotel. Pega e escreve ali um e-mail para eles e conta tudo isso que você está falando para mim. Porque é nisso que vai ajudar, às vezes, eles a enxergarem o que está errado. Eu já fui em lugares que eu apontei alguns erros ali e ele falou, nossa, já veio vários cadeirantes aqui e ninguém nunca falou nada. Eu falei, esse é o problema, às vezes, o pessoal tem que falar. Eu já nem coloco, eu mudei a minha percepção, assim, em pensar que eu estou reclamando. Falei, não, eu estou ensinando, eu estou falando ali. O negócio não tem problema nenhum, você não pode vir com um linguajar agressivo, assim, falar que porcaria, não sei o que. Não. Fala, esse negócio que você colocou ali, eu não consigo, tem um degrau ali, é pequeno, mas eu não consigo subir. Tira aquele negócio ali. Então, você falando isso, muitas vezes dá resultado. Exatamente, e você é uma orientação, né? Tem um restaurante aqui no município que eu moro, aqui em Olinda, que sempre frequento ele. E aí, eu cheguei lá e não tinha sensibilidade. E o proprietário fez uma reforma nesse restaurante para poder garantir a inclusão da pessoa com eficiência. Ele reformou o banheiro, colocou mesas acessíveis, colocou o cardápio em braile. Isso aí, depois que ele fez essa reformulação, colocou na acessibilidade, ele viu que aumentou o público dele, entendeu? Porque assim, a gente mesmo vai informando para os amigos nossos, não, ó, quando vai viajar, alguma coisa. Tem um restaurante ali que tem acessibilidade, tem um hotel que tem acessibilidade, que o povo sempre procura, a gente trabalha nessa área, né? E vai informando, e isso é importante, né? Porque ele vê as pessoas com eficiência como um potencial, uma inovação como consumidor, não é isso? Sim, sim, é esse bem, bem nessa pegada, assim, que eu acho que a gente tem que fazer o pessoal enxergar a gente como um consumidor, assim. Se ver e não em fazer as coisas pela lei ou por obrigação, por caridade ou qualquer coisa. Eu quero pegar esse público aí e trazer para o meu negócio. Eu falo quem pegou bastante nesse pensamento aí foi o mercado automobilístico, por exemplo. Eles veem a gente como clientes, então eles investem. As concessionárias, pelo menos aqui em São Paulo, as concessionárias todas se adaptaram, colocaram banheiro, rampas, isso. Criaram os programas para auxiliar na isenção, eles anunciam direto nas revistas, no nosso segmento, nas feiras, são eles os maiores anunciantes. Então eles estão atrás desse público e eles conseguem um retorno muito grande, assim. Eles falaram que o ano passado a indústria automobilística teve uma queda nas vendas, só que no segmento da pessoa com deficiência as vendas aumentaram. E daí tem gente que fala que isso é por causa que a gente tem isenção e coisa parecida. Mas não, o negócio, os carros que mais vendem aí, para nós, são os carros mais tops ali. São carros caros, que mesmo com a isenção o negócio é caro. Então, é sinal que o pessoal tem poder aquisitivo. É só você fazer a coisa do jeito certo. Se a pessoa fez e não deu certo, é porque tem alguma coisa de errada, ela não fez legal. O negócio é porque tem isso em outros segmentos aí. Tem na hotelaria, tem outros comércios que eu vi que fizeram legal e estão tendo ótimos resultados. Exatamente, eu tenho, acabou de entrar aí uma amiga minha, que você conhece, a Mozana Cavalcanti. Ah, sim. Ela é a consultora de turismo acessível aqui em Pernambuco. E aí ela faz um trabalho muito bom aí junto com a rede hoteleira, entendeu? E ela está sempre, o pessoal dos hotéis está sempre chamando ela para fazer essa consultoria. E está vendo que o caminho é esse, chamar um consultor para atender melhor as pessoas com deficiência. Porque é um público que muitas empresas não visam como um potencial, né? Eles não visam como potencial. E aí eles esquecem. E aí quem investe nesse potencial, quem investe nessa acessibilidade, tem um retorno muito bom. Tem um retorno importante que outras empresas acham que pessoa com deficiência não é consumidor, né? Eles vejam pessoa com deficiência como coitadinho. Mas aí é um mercado que investe muito na área, gasta muito na área de inclusão, de acessibilidade. É um potencial muito bom. E aí a gente, podendo estar orientando essas empresas, vai ter um trabalho nosso também. A gente consegue um nicho de trabalho que é importante, né, Ricardo? É, faz um tempo aí que eu não falo como usando, né? Não sei nem como é que ela está agora. Mas ela trabalhava na Secretaria de Turismo do Estado. E por isso, para mim, eu acho que era uma das secretarias que melhor fazia a questão de trabalhar o turismo acessível. Porque tinha uma pessoa ali dentro, né, para pegar, orientar e tudo mais. Quando você tem uma pessoa dentro ali, participando do negócio, é bem mais fácil. O pessoal vai se lembrar e você vai ter uma orientação. Exatamente. E assim, depois que hoje a Mozana está afastada da secretaria, ela saiu. E os projetos que tinham antes praticamente pararam, Ricardo. Pararam porque não tinha uma pessoa lá com deficiência que puxasse a questão da acessibilidade no turismo, entendeu? Então, assim, como a Mozana estava lá à frente da secretaria, foi criado o projeto Praia Sem Barreiras, aqui em Pernambuco. Foi implantado aqui nos municípios da região metropolitana. Se não me engano, foi sete municípios. E aí, depois disso, o Mozana saiu do turismo, lá da secretaria, e o projeto praticamente só existe hoje em Fernando de Noronha, em Recife e Porto de Galinha. Porto de Galinha ainda tem, tem o Michel ali, né? Tem o Michel lá. Mas isso é ruim, né? O negócio pessoal ficar, era para eles assimilarem isso e continuar tocando, né? Exatamente. Assim, os gestores, alguns gestores aqui em Pernambuco, eles não estão preocupados muito com a questão do turismo acessível. Eu moro aqui em Olinda, e em Olinda tem um projeto Praia Sem Barreiras. O projeto passou nove meses funcionando e parou o projeto, entendeu? Ah, é? Foi. E aí, parou o projeto, a questão da receibilidade aqui. Tem um centro histórico aqui em Olinda, que é muito famoso também, em Volta da Sé, e as pessoas não investem na questão do turismo acessível, entendeu? E aí, os gestores não se preocupam com isso. A rede hoteleira investe muito pouco na questão do turismo. E aí, a gente teve uma ideia aí de criar o Instituto, inclusive a cidadania, para poder estar fortalecendo aí, incentivando aos restaurantes, à rede hoteleira, a trabalhar com o turismo. Com o turismo dentro do... Não só do município aqui de Olinda, mas também no estado de Pernambuco, entendeu? Através de uma... A gente começar a prestar consultoria também, acessibilidade, para poder fortalecer, né? Ô, Ricardo, eu sei que você é uma pessoa muito viajada aí dentro desse país do Brasil, fora do Brasil também, eu lhe acompanho. E aí, qual o estado aqui do... Vamos falar aqui do Brasil, que você foi, que ele garante uma boa acessibilidade. É, esse estado é uma coisa aí muito grande ainda também para se falar, né? O município, é assim, o município que você... É, assim, de município, eu, apesar do pessoal não considerar, não só para o turismo acessível, não, mas, no geral, assim, eu falo que São Paulo é a melhor cidade do Brasil. São Paulo tem muita coisa aqui interessante, né? De atrativos, teatros, museus, e todos não. Mas muitos deles têm acessibilidade, né? Você tem peças de teatros, musicais, com audiodescrição, intérprete de libras, museus também acessíveis para todo tipo de pessoa, né? A Pinacoteca de São Paulo, eles criaram um programa ali, né? Tem maquetes de quadros ali para pessoa com deficiência visual e várias outras coisas. Áudio e vídeo guias também, o áudio guia para pessoas cegas, o vídeo guia para pessoas surdas com intérprete de libras, né? E tem muita coisa aqui, né? Passeios, parques, estádios. Então, é que o pessoal ainda não, o turista em geral, não vê São Paulo exatamente com um destino turístico interessante, né? Para vir conhecer. Mas tem, tem, o Rio de Janeiro tem se estruturado também, mais ou menos, aí, negócio, eu acho que precisa, é um, eu sinto muita, é, pela importância que o Rio de Janeiro tem, ele deveria estar bem, bem melhor, né? Então, mas ele já tem uma estrutura legal. Negócio, ela só não tem, acho que, tanto quanto São Paulo. Mas eu, a época que eu trabalhava com agenciamento de viagens, né? Eu criei alguns, alguns pacotes, né? Então, Rio, São Paulo, Serras Gaúchas, ali para o lado de Gramado. Bonito é um destino também, acho que é um dos destinos que o pessoal mais gosta, assim, porque é interessante o jeito como o pessoal vê, porque é um destino de natureza. Ali, você vai para, ali, descer o abismo de Aniúmas, fazer flutuação no rio e tudo mais. Daí, a exigência da pessoa, ela, para a acessibilidade, é menor. É você, acho que a gente tem mais ali na rampa do prédio, quer que o negócio esteja numa inclinação boa. Mas agora, a natureza, é tudo muito rústico. Você não vai exatamente ver uma rampa ali no meio da mata. Então, o pessoal está mais para, eu brinco que a natureza, a aventura, é você ter prazer no sofrimento, né? Então, fazer uma caminhada, uma trilha, o negócio, você vai fazer exercício e tudo mais. O negócio foi a gente capacitar os guias, porque os guias é que são a acessibilidade ali na natureza. Eles que vão te ajudar, te colocar no bote, ali, empurrar a sua cadeira se você precisar e fazer tudo mais. Então, bonito, é um destino que deu muito certo. O pessoal fala muito assim também, no Rio Grande do Sul, ali, para o lado de Curitiba também. O pessoal fala que é uma cidade acessível, modelo, né? Eu nunca conheço... Curitiba foi, acho que, o meu primeiro lugar ali que eu viajei, porque, realmente, a questão do transporte acessível, mas acho que Curitiba é acessível, mas ele meio que parou, né? Não continuou evoluindo tanto assim. O negócio, outros lugares têm evoluído bastante. Curitiba é acessível, é legal, mas acho que não teve tantos avanços assim. É, uma cidade modelo e tudo mais, agora já nem acho mais que ela seja o modelo. É, também, Noronha também tem uma boa acessibilidade em Noronha, né? O pessoal implantou lá um projeto Praia, estão com um trabalho lá da Eco Noronha. E é um destino turístico atraente também, né? Com acessibilidade, isso é importante também, né? Não, é muito... Noronha ainda não conheço, ainda não tive... Não conhece Noronha, não? Não, ainda não tive oportunidade, não. Isso é importante você conhecer. É importante conhecer Noronha. E aqui, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, pronto, Recife, é uma cidade que ela está se preparando com a questão da acessibilidade, com o turismo acessível também, entendeu? Eles têm alguns hotéis aqui em Boa Viagem. Então, tem uns bares, uns restaurantes também com acessibilidade. Tem Gardapo Embrale, tem as ruas com as calçadas acessíveis. 95%, 100% da frota de ônibus aqui em Pernambuco, na metropolitana, está com acessibilidade, né? E aí, 95% estão funcionando, os elevadores, as plataformas, tem uma parte que é também danificada. E aí, tem alguns museus aqui, tem o Museu Carro de Sertão, que tem acessibilidade, tem um pessoal aqui para a descrição, tem perto de Libras. Tem um museu também, o Passo do Frevo também, que investe muito nessa questão da acessibilidade. E o ruim, que o Recife Antigo é um patrimônio histórico, e aí é aquelas pedras de Paralepípedo, né? E aí, a gente não pode nem muito mexer, porque é centro histórico, né? E aí, não tem como mexer na questão da estrutura para colocar acessibilidade. Mas tem uma calçada boa, dá para você andar aqui no centro do Recife. Ricardo, fala um pouco mais do seu trabalho do turismo acessível, que você tem o blog, né? Você faz um trabalho já com turismo adaptado. Como é que você... É, faz tempo que eu comecei a fazer o blog, eu comecei a... Na brincadeira mesmo. Na verdade, colocar algumas coisas ali, mas eu vi que o negócio estava dando resultado. Então, eu comecei a querer investir nisso, assim. Então, faz tempo o negócio que eu tenho o blog e as redes sociais para colocar informação. Isso é uma coisa que eu acho, assim, muito importante, a informação. Às vezes, você tem um lugar acessível e tudo, mas falta trabalhar a informação. Será que depois vocês até vejam aí, negócio, se eu ir lá na internet, no Google, e começar a procurar. Eu estou querendo ir para Pernambuco, estou querendo ir para Recife. Digitar ali, Recife é acessível, acessibilidade é Recife. Eu vou encontrar coisas, dicas, informações dos lugares, por exemplo, que você citou que são acessíveis. Se eu entrar no site ali do estabelecimento, tem informação? Porque se a pessoa... Eu, por exemplo, eu vou lá pesquiso e eu não consigo informação nenhuma, eu não vou me sentir seguro para pegar e ir até aí, fazer uma viagem, para pegar e ficar dando com a cara na porta, assim. Exatamente. A informação é uma coisa muito importante, que não é tão custosa, assim. Às vezes, o pessoal negligencia isso, assim. Faz, gasta dinheiro ali para montar toda uma estrutura, só que a informação ficou de fora. É uma coisa muito importante. Então, eu trabalho bastante essa questão da informação, né? Às vezes, o pessoal me chama até para criar algumas matérias, artigos, fazer algumas publicidades também. E tenho trabalhado bastante, assim, na questão de treinamento também das pessoas, porque você saber atender e lidar com as pessoas com deficiência, não só pessoas com deficiência, idosos também, eu tenho viajado muito. E eu criei um curso, um curso online, negócio de acessibilidade básica, né? Curso básico de acessibilidade e inclusão. É para poder formar o pessoal. Eu acho que o pessoal ia meio que, tipo, para a norma, para 90, 50, ali, de acessibilidade, só que não sabe nem o que é uma pessoa com deficiência. Então, aquilo lá fica muito confuso. O pessoal não consegue entender e fazer as coisas direito, né? Ele precisa saber o que é negócio, porque, às vezes, um degrauzinho, como falei, um negócio de um centímetro no chão, dependendo da pessoa, isso pode ser uma barreira. Eu consigo dar uma empinada, mas tem gente que não consegue. Só consegue empurrar a cadeira para frente, aquele um centímetro, não vai deixar você passar. Então, tem que conhecer exatamente... A menina, que é a minha sócia ali, ela tem baixa visão, mas as pessoas também, às vezes, não entendem baixa visão. O que é baixa visão? Ou você é cego, ou você não enxerga nada, ou você enxerga agora. Você tem uma dificuldade ali, você não anda com bengala, nem nada, mas você não consegue enxergar algumas coisas, o pessoal, às vezes, não tem essa compreensão. Então, é entender para quem você está fazendo a acessibilidade, e quais as necessidades, o que o pessoal precisa, por que eu, um hotel assim, uma cadeira de banho, às vezes, quando solicitava uma cadeira de banho, às vezes, tinham aquelas banquetas basculantes ali, que eles deixam a parede. A gente fala que aquilo lá não serve para mim. O negócio, eu falo, é porque é uma superfície dura, né? É um negócio feito de ferro, e, às vezes, de plástico, mas é um negócio muito duro. Se eu ficar sentado ali, não sei quantos minutos, eu vou sair com uma ferida dali. É, pega uma escara. Uma escara, né? Então, daí, eles não compreendem. Falaram, mas não tem um assento ali? Tem um lugar ali para você sentar? Não sei o quê. Então, eles não conseguem, às vezes... Por quê? Daí, você explicar todas essas questões. Então, eu fiz esse curso, mas eu estou aí, a gente planejando outros cursos para poder formar, assim, pelo que o pessoal já fez. O negócio saiu uma coisa bem legal. É, assim, é importante que a gente dê orientações, dicas. A gente vai no restaurante, vai no hotel, que não tem acessibilidade, como você falou, a gente oriente eles a fazerem, porque ali a gente vai voltar novamente, né, Ricardo? A gente vai indicar outras pessoas também, né? Para poder estar participando e estar conhecendo a questão da acessibilidade. Eu acho que é muito importante aí, e são poucos empresários que investem nisso. E aí, isso aí limita também até a gente estar conhecendo outros lugares, né? Eu lembro também que a gente participou de uma conferência da pessoa com deficiência em 2016, lá em Brasília. E foi várias pessoas com deficiência para lá. E aí, vários hotéis foram ocupados, pouquíssimos hotéis com acessibilidade. E aí, tinha um hotel que tinha 20, 30 cadeirantes, mas só tinha um quarto adaptado. Só tinha um quarto. E aí, tinha que ver a necessidade de quem tinha uma necessidade maior de poder estar usando esse quarto adaptado. Fazer a prioridade da prioridade, né? Exatamente, a prioridade é prioridade. Eu fiquei no hotel lá, e aí, eu tenho um amigo que é cadeirante também, e ele é um pouco acima do peso, só que o quarto que ele estava, não dava para ele entrar no banheiro. Aí, eu fui, tive que trocar com ele, para ele ir para outro quarto. Então, assim, em pleno século XXI, Brasília, né? A capital lá do desenvolvimento, né? E aí, o povo também não está nem preocupado com a questão da acessibilidade, né? E assim, quando sempre tem as conferências, aí vai muitas pessoas com deficiência, né? A reclamação é grande, o povo orienta, mas ninguém se preocupa com isso. É muito difícil, né, Ricardo? É, na verdade, eu vi, eu não sei se foi dessa, mas uma vez eu vi, né? Um vídeo, agora eu não lembro exatamente de quem, mas estava reclamando justamente disso, né? De tanta gente ali, foi para a conferência. E tinha muita gente e poucos quartos adaptados, né? E naquela, pelo menos naquela época, o pessoal, ainda não, mas naquela época, mais ainda, o pessoal não cumpria as exigências, assim, né? Porque tinha que ter, cada quarto ali, cada hotel, precisava ter ali pelo menos 5% do total de quartos acessíveis, mas a maioria, quando tinha, tinha um só, né? Então, e um, às vezes, muito mal feito também. Então, agora, o pessoal já tem, já tem, se atentado um pouco, acho que o pessoal está, está se movimentando, né, mais aí, aos poucos, né, vendo, se eles começarem a perceber, né, que a gente está viajando mais, e está utilizando, acho que isso vale mais, mais do que as leis, né, se eles perceberem que, é, a necessidade está surgindo, né, daí, acho que a cabeça deles passa, passa a mudar. Exatamente, aqui, a gente sabe que tem, tem as leis que cobram a questão da acessibilidade, tem a, a 90, 50, tem o Estatuto da Pessoa com Eficiência, aí, né? E aí, Ricardo, aqui em Pernambuco, a gente sabe que Pernambuco tem um carnaval muito forte, né, o carnaval aqui, galo da madrugada, galo da madrugada, né, e aí, se eu não me engano, foi em 2011, o governo aqui de Pernambuco criou o camarote de acessibilidade no carnaval, porque as pessoas com deficiência não podiam brincar o galo, eu mesmo fiquei deficiente também, sofrer um acidente em 2001 também, e aí eu nunca pude brincar o carnaval, foi em 2011 que eu fui brincar o carnaval, brincar o galo da madrugada, porque tem acessibilidade lá, entendeu? Colocou o galo, o camarote no galo, e aí colocou lá um camarote acessível para as pessoas com deficiência, e foi se replicando, foi colocando o camarote acessível no galo da madrugada, no carnaval de Olinda, em Garanhuns, no carnaval de Garanhuns, Papangu de Garanhuns, não, de Bezerros, Papangu de Bezerros, foi colocado também em Gravatar, Caruaru no São João, tem um camarote acessibilidade, tem um camarote acessibilidade, tem áudio de inscrição, tem teto de libras no palco, foi um negócio muito bacana também, e no interior também aqui de Vitória também, Vitória da Conquista no interior foi colocado, em Limoeiro também, colocado um camarote acessibilidade, foi, o governador aqui investiu muito nessa área da acessibilidade, entendeu? Só que ele fala contrapartida, o governo do estado dá uma parte, e a prefeitura dá outra, mas tem muitas prefeituras que não se preocupam com isso, é só o governo que banca, entendeu? É, é um pouco complicado, e também aqui em Olinda, em 2017, o vereador criou uma lei garantindo a acessibilidade, a gratuidade nos eventos culturais do município, cinema, nos shows, e aqui no carnaval tem vários open bar, e aqui em Olinda tem vários camarotes open bar, uns camarotes top aí, que os ingressos dos caras aí chegam até mil reais. Nossa! Os camarotes aí, é muito top os camarotes, e aí eles foram obrigados a garantir acessibilidade, por conta dessa lei da gratuidade, Ricardo, vê que engraçado, eles têm uns camarotes caros, várias bandas famosas, bons camarotes open bar, mas eles não colocavam acessibilidade. Aí o vereador foi, fez uma lei, dando gratuidade nesses camarotes para a pessoa com deficiência, aí eles começaram a colocar acessibilidade. Aí o primeiro camarote, o primeiro camarote a implantar acessibilidade foi um camarote chamado Cavalheira. Ele colocou o intérprete de Libras, colocou o cardápio em Braly, colocou banheiros acessíveis. Esse negócio deu um resultado, que eu falo ali, um mal necessário, mais ou menos como a questão da lei de cotas. O negócio de você forçar para o pessoal dar um resultado, porque exatamente não acho isso uma coisa boa, ficar dando gratuidade a coisa, porque eu falo que a gente tinha que trabalhar lá de baixo, trabalhar a educação, ter escolas acessíveis para o pessoal, para as crianças, os jovens, todo mundo, conseguir estudar, ter uma boa formação, que daí com essa boa formação, conseguir um trabalho e ter acessibilidade, inclusão no trabalho, ganhar seu dinheiro e poder ter dinheiro, condições para pagar o ingresso. Não ficar dando ingressos de graças, o negócio não é exatamente, porque nesse ponto, daí é onde o pessoal não vai enxergar a gente como um consumidor. Por exemplo, os cinemas, teatros, eles odeiam o negócio do estudante, da meia entrada do estudante. E tem um monte de gente que falsifica a carteirinha ali, não sei o que, para pegar a meia entrada. Então, tinha que vir de uma outra parte, porque tem muitos colegas que reclamam, falam que o deficiente tinha que ter gratuidade em tudo. Não, acho bem assim. Mas, nesse caso aí que você falou, achei interessante de ser meio que uma forçada e nessa forçada dar um resultado. Então, isso é bom. Então, aí deu essa forçada, aí eles enxergaram esse público como um potencial consumidor, entendeu? O que eles fizeram? Eles entraram na justiça para derrubar, para eliminar, derrubando essa lei e colocaram uma meia entrada para a pessoa de ciência, mas garantindo acessibilidade, entendeu? Sim. Tanto é que no carnaval, eu, Mozana e algumas pessoas fizemos uma consultoria no Camarote Olinda e a gente garantiu a acessibilidade. Colocou o interno de libras, banho de acessível, rota de acesso. Mas só que eles falaram, o meu camarote, eu não vou, eu não vou vender a minha entrada. eu vou disponibilizar uma quantidade para os três dias. Aí eles mesmo deram. Mesmo para eliminar, caçando a lei, proibindo a gratuidade, eles cederam gratuito, entendeu? Ah, é? Então assim, foi, foi uma sacada muito boa, assim, da dona do Camarote lá, a Veruxa, com o sócio dela, com o Carlito, com o esposo dela. eles conseguiram fazer isso, mas garantiram a acessibilidade. E outros eventos colocaram a meia entrada, a meia entrada e colocaram a acessibilidade. Então isso foi um, foi um negócio muito importante, entendeu? Para o nosso segmento. Porque antigamente, as pessoas estavam com dinheiro, não podiam entrar no show, porque o show não tinha interno de libras, porque o show não tinha acessibilidade. E hoje não, hoje, eles vão curtir o show no carnaval e compram o ingresso, compram o abadá, mas garantem a acessibilidade. Sim, sim. É, não, eu acho super importante, assim, eu, até essa, porque no Brasil, pelo menos uma lei federal, assim, não existe essas questões de, quer dizer, até existe, só que aí é mais para pessoas de baixa renda, né? Pessoa com deficiência, mas com baixa renda. Então, não tem os lugares que podem ter até leis municipais ou coisa parecida, mas uma federal não tem. E muitos lugares oferecem mentrada ou gratuidade, mas isso é uma decisão deles, não é algo que, porque às vezes as pessoas acham que isso é uma lei e que o lugar tem a obrigação de colocar. Muitas vezes, não é, né? Mas eu vejo que, assim, que poderia, meio que indo, mais ou menos, nessa forçada, assim, se o lugar não tem uma acessibilidade legal ali, daí ele dá uma meia entrada. Enquanto ele não fazer acessibilidade legal, ele conceder, no mínimo, uma meia entrada. o perigo disso, vamos dizer, é que às vezes o pessoal vai achar, pode achar que vale mais a pena ficar dando uma entrada e não fazer nada. E não fazer nada, exatamente. O importante é garantir acessibilidade, não é a meia entrada. É garantir acessibilidade para que... Faça, seja acessível e cobre uma inteira. E cobre uma inteira, exatamente. Isso que é importante, entendeu? E aí, assim, essa lei, Ricardo, foi baseada numa lei municipal, que aqui em Recife tem uma lei municipal dos agentes de segurança pública, eles não pagam entrada nos eventos. Em vários eventos, eles não pagam entrada. Aí o vereador baseou-se em cima dessa lei e colocou para a pessoa por eficiência. como houve um eliminar a cação nessa lei, aí revogaram, tiraram o open bar, porque o cara, além de dar o show, aí ele já dava a cerveja, entendeu? A cerveja, refrigerante, aí a turma ia lá, bebia, e ficava até outro dia. Nossa, ia muito fácil. Entendeu? Exatamente. E aí, eles tiraram a gratuidade do open bar. Eles tiraram. e aí deixaram para outros eventos. Como veio esse processo sair da pandemia, a gente não sabe como é que ficou a lei. Se o pessoal vai correr atrás para voltar a ela, caçar essa liminar, ou vai readequar a ela. O importante é que a gente teve reuniões com alguns empresários, participei de algumas reuniões com eles, e eu falei que o importante é garantir acessibilidade, é ter o intérpreto de livros, é ter a audiodescrição, é ter um cardápio em braile, uma rota de acesso com acessibilidade, entendeu? Sim, sim. Isso que é o importante, isso é o diferencial, porque quando a gente sabe que um camarote disso aí, que o ingresso para um dia custa, um dia só custa mil reais, oitocentos reais no dia, e se você sabe que aquele evento tem acessibilidade, você vem até de outros estados, de outros países para conhecer, conhecer o carnaval e poder brincar, né, Ricardo? Isso, o negócio, se tiver, acho que que precisa fazer alguns, um ciclo, como um pacote, vamos dizer assim, né, porque às vezes a pessoa ficar caçando e pesquisando, se tivesse, então, colocasse aí o pacote para o galo da madrugada, então, ver coisa, isso, ver hotel, e tudo, transporte, como vai fazer, ingresso, tudo, e pegar e divulgar, daí, tenho certeza que gente daqui de São Paulo, de outros lugares iam querer ir aí ver o galo da madrugada, e de fora também, porque galo da madrugada é conhecido internacionalmente, né? Exato, exato, esse ano, acho que foi esse ano do carnaval, eu encontrei aqui no galo da madrugada foi o Jefferson, Jefferson Maia, lá do Rio, do Rio, do Rio, ele estava no galo, aquele brincando, na rua mesmo assim, a multidão lá, eu lá no camarote, lá embaixo, eu digo, vem para cá, chamo ele para subir, disse, não, cara, não, deixou aqui mesmo, eu quero sentir o calor do povo, porco parnambucano, aí ele, aí ele estava lá no meio do povo, tal, mas assim, não tinha uma acessibilidade, entendeu? Então, ele foi mesmo, participou, tal, mas não tinha, acho que o importante era que os patrocinadores desses blocos de carnavais, ele implantasse acessibilidade, não só aqui em Pernambuco, mas em outros estados também, aqui em Salvador, tem um carnaval muito forte também lá em Salvador, e o pessoal está lá nos trilhos elétricos, mas não coloca um interco de libras, não coloca um áudio discreciante, não coloca um cardápio em braile, aí fica difícil assim, para a gente poder estar participando, desses eventos, mas... É, acho que às vezes o pessoal, às vezes o pessoal tem preguiça e falta de conhecimento também, porque algumas vezes, em alguns eventos que eu participei, fui dar palestra, por exemplo, lá no, em Faça de Iguaçu, fui lá no, no congresso de turismo ali, e daí eu conversei, geralmente eu faço isso assim, e daí eu falo, vou ficar mais uns dias ali, vou para a palestra, mas vou ficar mais alguns dias, uns cinco dias ali, aí eu começo, eu começava a mandar e-mail para o, tentando entrar em contato com o pessoal do turismo, então, agência, hotel, os atrativos, não sei o que, falando, olha, eu vou para aí, não sei o que, mas eu quero pegar e fazer umas visitas para ver, para ver o que que tem de bom aí, o que que está bom na acessibilidade, de interessante do turismo, o que que precisa fazer, para ir pegar e dar, passar uma orientação, não sei o que, e arrumar um negócio e fazer um pacote, então, eu fiz assim, para a Foz, para lá, para Serras Gaúchas, para Bonito, para o Rio de Janeiro, eu fiz algumas coisas assim, e daí, o negócio, aí o pessoal começa a se interessar e começa a dar certo, então, acho que o pessoal não tem iniciativa, assim, para você falar, você precisa fazer isso, é, o negócio tem que, meio que, levar ele na mão, assim, pegar na mão e fazer, ele não consegue ter um impulso próprio, assim, só, só de, de uma solicitação verbal, assim, você precisa fazer isso, precisa fazer, precisa dar um embalo nele, ele começar a ver, sentir resultado, mas daí, daí o pessoal, meio, não é todo mundo também, né, às vezes, mas sempre tem alguém, aí, negócio que você consegue pegar, quem sabe, eu volte a fazer, fazer isso, né, visitar, cidades, até tenho, vontade de, meio, rodar o Brasil, aí, com essas propostas, aí, ir de lugar, num lugar assim, e falar, olha, vamos fazer um trabalho, aí, né, daí eles me, me darem, é, uma cortesia, ali, para ficar no hotel, restaurante, dar alimentação, não sei o que, porque isso não vai ser, é, nada tão, 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 dividido em várias pessoas, assim, negócio, você consegue, criar uma proposta, que depois vai servir, para, para muita gente, aí. Acho que isso é importante, né, levar essa capacitação, e o conhecimento, né, para, para essa rede hoteleira, acho que não sai caro para eles, não, acho que eles, eles dando uma hospedagem, para você, dando alimentação, sim, umas diárias, acho que não sai, não sai tão caro, não, acho que isso é importante. Não, 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 pessoal, até porque, a hotelaria, na verdade, é muito difícil eles alcançarem, um 100% de ocupação, sempre fica sobrando quarto ali, então, não é, e eles falam, a hotelaria fala que o quarto não ocupado é dinheiro perdido, né, então, ele, quem é mais difícil nessa, nessa cadeia do turismo aí, são as companhias aéreas, esses, para te dar uma passagem, ou coisa parecida, esses são, são duros, mais hotelarias, os atrativos, né, os museus, isso, aquilo, as agências também, negócio, eles, geralmente, eu conseguia alguma coisa com eles. Ô, Ricardo, você é uma pessoa tão viajada, assim, e fora, fora do país, qual foi a cidade que você foi, se encantou com a, com a sensibilidade que você viu? Essa é uma cidade modelo, se eu fosse um gestor, levava para o meu, para o meu, para o meu país, para o Brasil. É, aí, lá fora, eu acho que eu posso falar, que eu falo que é difícil, né, falar de, de país, ou de estado, que é um negócio muito grande, mas eu tenho, para falar da Alemanha, né, que a Alemanha, porque tem lugares aí, Estados Unidos, que é muito bom, não sei o que, mas eu acho que a Alemanha, a Alemanha é um lugar, que trabalha bem melhor, melhor o turismo acessível, assim, porque o Ministério do Turismo de lá, eles se importam, eles, eles me chamaram, né, uma vez ali, que eles queriam divulgar, né, o turismo acessível alemão, aqui para os brasileiros, daí me levaram lá, para conhecer, tudo mais, não sei o que, participei de várias feiras, eventos ali, é, e daí, se você entrar no site do Ministério do Turismo Alemão, negócio ali, tem uma sessão sobre turismo acessível, que mostra diversas cidades, tem PDFs ali, coisas para você baixar, com indicação, fotos, vídeos, e tudo mais, então, eles, sim, trabalham, e daí tem um faturamento muito, muito grande, né, uma vez ali, é, quando eu fui para um desses eventos, é, e que tinha uns passeios ali, para o turismo acessível, é, e daí, ali, estava com pessoas que trabalhavam, turismo acessível de vários lugares ali, da Holanda, da Inglaterra, da Espanha, não sei o que, tinham seis cadeirantes ali, e a gente estava fazendo, né, a parte terrestre ali, num ônibus, que cabia, nós seis, na verdade, cabia mais, ali, porque o sistema do ônibus, você pode tirar, praticamente, todas as poltronas ali, elas têm um sistema de fixação, ou se não, se você não for carregar nenhum cadeirante, você deixa todas as poltronas, você tira, de acordo com a sua necessidade, então, você não vai perder, não vai ficar um espaço vazio ali, certo, e, nossa, foi, esse ônibus ali, negócio, o único ônibus que eu já vi, eu tinha um banheiro acessível, dentro do ônibus, negócio, incrível, daí, um, 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 o carinha da, da Inglaterra, era um tetra, e, ele, por segurança, ele levou, uma cadeira de banho, um guichão de transferência, aí, danificaram o guichão de transferência, na, no voo, ele ficou preocupado, assim, não sei o que, né, puxa, preciso consertar esse negócio, arrumar, daí, o guia falou, vamos primeiro, é, chegar no hotel, e depois a gente vê isso, não é que quando a gente chega no hotel, o hotel tinha guincho de transferência, e, e não nesse, a gente ficou em Deus, os dois tinham guincho de transferência, aí, meu, o que a gente está lutando aqui, para ter, uma, conseguir entrar no hotel, lá, tem até guincho de transferência, no hotel, né, então, o negócio está bem evoluído, evoluído, exato, e, assim, a gente está lutando aqui, para conseguir a, 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 os ônibus adaptados, aqui no, no, os interestaduais, né, porque, tem a, tem a garantia da passagem, né, mas não tem acessibilidade, não tem uma plataforma, mas não adianta de nada, né, Ricardo? É, eu, eu, eu participei, eu estava participando, né, da BNT para, para ônibus rodoviários, acessibilidade nos ônibus rodoviários, aí eu senti dificuldade ali, porque, né, mesmo os companheiros ali, que estavam lutando pela acessibilidade, é, o pessoal, é, estava com uma visão muito pequena, assim, é, de ter, né, um, você conseguir através, seja de, de elevadores, né, porque, o negócio tinha aquela cadeirinha de transferência, mas aquilo lá, o negócio, a gente viu que, aquilo lá é perigoso até, mas o pessoal pensava nisso, em ter um lugar, para um, para a pessoa com deficiência, um lugar com cadeirante, e daí eu tentava bater na tecla, falei, mas só um, falei, isso, eu quero montar um grupo de pessoas ali, como é que faz? É, e o pessoal não, botava atenção nisso, aliás, não só isso, né, eu falo isso também, para o, o transporte, urbano, assim, na cidade, né, porque, geralmente, o ônibus tem, espaço para uma cadeira de rosa, e eu passear com mais um amigo, aí, não precisa nem ser vários, eu, e você, a gente passeando ali, agora, se você vai no ônibus, eu vou ter que esperar o outro, o seguinte, para pegar, o negócio, não dá para ir, nós dois, no mesmo ônibus. Ricardo, já vai se encerrar aqui a nossa live, já está nos minutos finais aqui, faltando um minuto, vamos fazer as nossas considerações finais, eu, mais uma vez, quero agradecer você, pela sua participação, sua contribuição, eu tenho certeza que essa é uma das lives muito boa, muito produtiva, para a gente, e, quero contar com você, aí, para, para outras lives, aí, para a gente estar debatendo, e quero convidar você, para conhecer aqui, o carnaval aqui de Olinda, de Recife, eu sei, vamos se organizar, para a gente vir para cá, para você conhecer aqui, o carnaval aqui do nosso estado, o carnaval e o São João também, viu? Aham, não, quero, quero ir aí, vou botar, retomar alguns projetos, e, sabe, aplicar aí, né, aí, para Pernambuco, mas, quero agradecer aí você, a me chamar, né, eu falo que é um, é ótimo, né, se você quis me chamar, é porque, negócio, me, é, considera o meu, meu trabalho, que eu faço uma coisa legal, né, e falar, a, quem está assistindo, né, para me acompanhar ali, é, eu estou, agora, ainda tenho turismo adaptado, mas, agora, minha empresa, eu levo a um, meu nome, é Ricardo Chimozakai, mas, é, ainda até o pessoal acostumar com esse nome, negócio, se você, buscar por turismo adaptado, negócio, você consegue me, me achar, aí, pelo, pelo Google, pela internet, tem os Instagrams, as redes sociais, que eu publico bastante coisa, um abraço, um abraço, eu levo a um, 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 eu levo a um,